Música O número de pessoas sofrendo de fome crônica no mundo está em declínio pela primeira vez em 15 anos. Como resultado da melhoria das condições econômicas e da redução dos preços dos alimentos. Isso segundo a agência da ONU para alimentação e agricultura. Mas a Organização Mundial da Saúde alertou que as inundações no Paquistão e a seca na Rússia ameaçam provocar uma crise alimentar que afetaria as pessoas mais pobres do mundo. Cerca de 925 milhões de pessoas estão subnutridas neste ano de 2010. No ano passado eram 1 bilhão de pessoas. O maior número em 4 décadas segundo o relatório.